E aí, amigos viajantes, meu nome é Márcio, esse é o canal Curtindo Nossa Viagem. A gente vai começar hoje o segundo dia de passeio, que vai ser o passeio pelo lado oeste. Estão esperando os carros chegarem, daqui a pouco estão chegando aí, a gente está na rua já aqui esperando, já nove. Mais cinco minutinhos, no máximo, deve estar chegando e vocês vão acompanhar tudo com a gente aqui desse passeio, que é maravilhoso, vai ser pelas dunas, vai ter muita aventura. Então, já deixe seu cheque aqui no Curtindo Nossa Viagem, decole esse like, compartilhe esse vídeo com todas as nossas redes sociais, não esqueça disso. Também não, e a gente agora vai fazer a travessia, olha, esses barquinhos, essas bolsinhas aí. E vamos que vamos, gente, a passeio está só começando. Vamos subir na bolsinha, gente. Vamos subir na bolsinha, vamos subir na bolsinha. Oh, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 PAROU DE CHUVER ESTÁ ESPERANDO QUE O CÉU MELhORE ESTES TEMPOR Gente OLHA AS MESES SÃO DENTO D'ÁGUA Lógico, TEM UM PEDACO DE COBERTA QUE AGENT DAGORA AQUI NAGENTE CHEGO TÁVA INADO CHUVENDO POCO MÁS, GENTE A ÁGUA É GOSTOSAZINHA PRA CURTIR PESSOAL, VEM SERVE O CARDÁFRO AO-VIVO AQUI PRAGENTE MOSTRA O PEIXO FRESCO lagosta, fez até a gente mudar de ideia depois que a gente viu a lagosta assim fresquinha assim, o cara deu uma quebrada no preço pra gente né, meia porção só porque uma porção inteira por quatro exagero pra gente e, enfim, descancelou a batata fita e agora a gente vai esperar a lagosta né, pra gente experimentar a lagostazinha ó, o pessoal tá começando a se acomodar nas mesas, vou ver com a minha esposa também se ela vai querer também fazer a mesma coisa, mas aqui o pessoal tá curtindo um stand-up paddle, tem uns caiaques também pra curtir, a estrutura aqui é muito boa gente, galera vale a pena esse passeio lá do oeste, até agora tá me surpreendendo apesar do tempo mais do que o de ontem hein galera, mas é um gosto de cada um né, aqui o passeio tá muito bom e vamos curtir agora, tenho certeza que vai ser melhor ainda, com esse tempo abrindo aí ficando melhor, vai ser show de bola esse passeio, então vem com a gente acompanhando tudo aqui, curtindo a nossa viagem, olha gente, o pitão de hoje ó, vai aos dois, a lagostinha, franquinha, franquinha, hoje, a coisa tá boa, a gente almoçou aquela lagosta aqui que tava um espetáculo gente, agora a gente vai esperar, daqui a pouco vai ser a hora da gente voltar pro carro, tá gostando do passeio? Uhum O que você mais gostou? As dunas É? Com emoção ou sem emoção? E... Mãe seco também É? Com emoção Com emoção Então tá bom Isso aí galera, vamos que vamos E aí galera, e aí galera, o motor separou a gente aqui nas dunas aqui pra tirar umas fotinhas porque a maré ainda tá alta lá pra atravessar, a travessia que eu marquei um pouco mais cedo pra vocês Então a gente tava admirando aqui o visual aqui, tirando algumas fotinhos e vocês vão ver lá no meu Instagram no Instagram da minha esposa, vou deixar aí pra ver pra vocês verem Ah, tá tirando foto ali ainda ó, aproveitando pra tirar foto Mas já vamos por aqui E aí A gente vai que vocês verem lá Meus verem aqui no Bancelo Vem? Vem? Vamos olhar o pezinho agora galera Já tá indo hein! Tem que saber muito, gente, ó E já foi É, amigos, é, gente Está terminando o passeio do lado oeste E, infelizmente, o que é bom acaba Mesmo com chuva, com sol O passeio foi espetacular, gente Vale a pena esse passeio Eu vou fazer um vídeo de resumão Vou falar tudo o melhor Se vocês tiverem dúvidas Se vocês quiserem, deixe seus comentários aqui Qual foi o vídeo de resumão Com o todinho respondendo pra vocês Galera, obrigado a todos que acompanharam esse vídeo Até aqui no canal Mas vai ter muita viagem ainda Aqui no curtir nossa viagem Obrigado a todos Fui Curta, compartilha, deixe seu like Valeu, galera